Oi pessoal, Marcelo Zinka aqui e hoje vamos falar de São Mateus do Sul, a capital polonesa do Paraná, do Xisto e da Ervamá. Pra quem não conhece, São Mateus do Sul é uma cidade do sudeste paranaense com cerca de 45 mil habitantes, coladinha em Paulo Frontim, Malê, Rio Azul, Rebouça, São João do Triunfo, Antônio Olinto, Três Barras e Canoinhas e distante uns 120 quilômetros de Curitiba. E só pra avisar, apesar de São Mateus ter mais de 100 anos, a história dessa região começa lá em 1769, quando chegou o Tenente Bruno da Costa Filgueiras com seus 25 homens e começou o negócio. O lugar servia como pouso e setor de apoio às bandeiras militares do governador da Capitania de São Paulo. Naquele tempo ainda não existia o estado do Paraná, era tudo província ainda. Tanto que o primeiro assentamento só foi estabelecido em 1877. Depois veio um monte de espanhol pra colonizar o lugar, mas não se deram muito bem com a região e voltaram pra casa, mas teve uns que tiveram coragem de ficar. Depois chegaram os alemães com a notícia de que tinha petróleo ali, e nessa época chamavam São Mateus de Porto Santa Maria, depois virou Maria Augusta, que era esposa do engenheiro José Carvalho Sobrinho. E finalmente virou São Mateus em algum dia. Então que em 1890 chegaram os poloneses, vulgos polacos que vieram em Lotte, foram mais de duas mil famílias, tanto que até hoje São Mateus do Sul é conhecida como a capital polonesa do Paraná. Nesses tempos essa gente vivia da extração da madeira e do cultivo da erva-mata, e veja que tudo começou bem cedo. E foi em 1943 que a cidade ganhou o sufixo do sul, porque já tinha uma São Mateus no Espírito Santo. E como eu falei antes do petróleo, essa cidade é a capital do Xisto também, que pra quem não sabe, muito se usa pra produção de uma variação do petróleo não muito convencional. E a Petrobras também foi bem espertinha quando implantou uma usina pra explorar isso por ali. E em São Mateus do Sul é comum o pessoal chamar a cidade simplesmente de Samas, afinal cidade que tem nome cumprido sempre tem uma abreviação. Então é só pra te situar caso eu fale Samas e tu fique tipo... E em Samas, nos finais de semana, a juventude promissora gosta mesmo de se reunir na frente do posto da avenida ou lá no quiosque da Amadá pra ficar calibrando o pulso, tomando uma cervejinha e essas coisas. Mas a arena ali é mesmo ir pra praça do Chimarródromo tomar um mate e pegar água direto da torneirinha, às vezes aquela juventude do posto também vai ali. Mas daí ficam passeando em primeira marcha pelos arredores com a sonzeira bombando, só encarando as guriazinhas do outro lado da rua. Mas nem só de passear pelas ruas da cidade vive o homem. Quando cai a noite, o espírito de Don Juan baixa no corpo dessa gente e vão de caravana pra tenda pub fazer história de escolar o esmalte dos dentes. E afinal, em cidade pequena, quando se tem uma oportunidade de dar uns beijos na boca, tu tem que dar medo. Mas não adianta, o melhor lugar é os bailão de domingo lá no Casarão. Ali sim é onde começam as melhores fofocas. E só um São Mateuense de raiz sabe o valor que tem ir para a feira do produtor no sábado só pra comer o pastel da Lucréia ou do x-salado do Luizinho que demora três gerações pra ficar pronto, mas que quando chega ninguém reclama. É que a demora é o capricho. Ou então a sorveteria do gaúcho que no verão se acaba vendendo sorvete e milkshake pra gurizada no dia pós-festa porque baixou a glicose e também uns crepes ali no inverno de vez em quando. E quem sou eu pra tentar arriscar aqui acertar algum? Mas, como Samas é a terra de polaco, é bem normal tu ver pessoas de fora tentando acertar o sobrenome dessa gente que mais parece que bateram no teclado com as duas mãos assim quando foram escrever. O maior dilema da vida dessa gente é fazer cadastro pelo telefone. Mas tirando isso, sempre em agosto é a tal da tradice polski que é coisa de polaco mesmo, com palestras, exposições, festas e todas essas coisas pra piazada mais nova não esquecer de onde a família vem. E aí rola também o baile do Pierogi que é um pastelzinho polonês cozido e assado ou frito recheado de batata, chucrute, carne, queijo ou algumas frutinhas, o que quer que seja sua criatividade. Inclusive, lá eles escolhem a rainha desse baile aí. E pra finalizar o evento, no último domingo de agosto, acontece a festa de Nossa Senhora de Tchestova. Acho que é assim que fala. E acontece numa igreja centenária na Água Branca que construiu em 1900 em forma de cruz. Vale muito a pena conhecer. Tem na cidade o festival gastronômico da erva mate que a galera que participa tem que inventar sempre alguma coisa feita a base do negócio. Então tu imagina as doideiras que saem de lá. Tem também o encontro ecológico que vários voluntários da cidade se amontou pra recolher o lixo do Rio Iguaçu a barco. E não dá pra esquecer da festa de Nossa Senhora dos Navegantes que sempre fecham a rua pra assar um mundo de carta de costela no chão porque polaco também curtem umas coisas de gaúcho. Mas se tem uma coisa que polaco curte mais certamente é quando dá geada na cidade só pra postar foto no Facebook dizendo que vai nevar. E aqui eu dou umas dicas pros turistas sedentos por aventuras em São Mateus do Sul. Tu tem que conhecer a Praça do Rio Iguaçu só para ver o vapor peri. Tem também que subir até o alto da cidade pra conhecer a caixa d'água que tem o formato de uma cuia. Tem que tirar foto na paróquia de São Mateus e tem que ir para a Casa de Memória Padre Bauer. E fazer mais um monte de coisas que tu quiser. A vida é louca, faz o que tu quiser. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos São Mateuense ali de Samas. E também descrever aqui embaixo sobre todas as outras coisas que acontecem em São Mateus do Sul. Meu nome é Diogo Elzinga e aqui são minhas redes sociais. Por favor me siga lá. Nunca te pedi nada. Beijo nas suas tetas e até a próxima, seu Mateus do Sul.